Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, quero apresentar aqui para vocês as novas cores das tampas dos squeezes de polímero. Antes, a primeira linha era o squeeze branco, apenas com essa cor preta da tampa. Agora, recentemente foi lançado a tampa azul, essa rosa neon, laranja neon, verde neon e conhecido aqui também como azul neon, tá certo? Então agora você tem disponível essas cinco cores, isso aqui é um squeeze de polímero poliéster, tá certo? Exclusivo para você trabalhar com sublimação, você precisa de uma tinta sublimática com a impressora Epson e um papel resinado, tá certo? Não tem nada a ver com transfer laser, bom também. E você vai precisar de uma prensa cilíndrica, não importa a marca da sua prensa, Você vai conseguir sublimar tranquilamente, desde que você tenha uma manta de silicone de 2 milímetros. Esses produtos você pode encontrar facilmente na nossa loja física, aqui na Rua Bresser número 149, em São Paulo, no Brás, ou para todo o Brasil em loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também! O titio precisa pagar o leite das crianças também, né? Pensa que é fácil? Não é fácil não. Então, sabendo disso, que é um squeeze de polímero com diversas cores agora das tampas, para que você possa oferecer para os seus clientes, nós vamos sublimar um squeeze agora, para que você possa ver como é super fácil, tá certo? Então, se você tem uma prensa cilíndrica, vai necessitar exclusivamente de uma manta de 2 milímetros. Também tem disponível lá na nossa loja virtual, tá certo? Então, sem mais delongas, você vai configurar a sua prensa cilíndrica aí com 190 graus, 180 segundos, porque tem a manta aqui, ou seja, o calor tem que atravessar mais uma camada de 2 milímetros para que chegue até o squeeze de polímero, tá certo? E a manta de silicone também evita de dar as marcas aqui dos filamentos da resistência. Se você perceber caneca de polímero, squeeze ou qualquer outro produto que você for sublimar, você pode até fazer sem a manta, mas você vai perceber que fica lá as marcas da resistência. Por mais que você coloque bem levinha a pressão, se você colocar levinha a pressão, às vezes pode falhar. Então, nesse caso do squeeze, é interessante você ter a manta para que você não tenha problema, até porque se você colocar sem a manta, você não consegue fechar aqui, fica sambando aqui, ó. Você coloca aqui, por mais que você feche, ó, aqui está praticamente na pressão máxima, ó, sai, não dá pressão. Então, ok? Então, independente da sua máquina, não vai dar pressão e aí você precisa dessa manta de silicone, ok? Bom também. Isso para o squeeze, beleza? Muito bem. Então, vamos direto ao assunto e agora nós vamos sublimar na sequência. Vem aqui com o titio. Bom, está tudo preparado aqui para que a gente possa sublimar o squeeze de polímero. Nós temos aqui uma arte, tá certo? Isso aqui vai para a minha esposa, ela é mãe de gatos. E aí nós temos aqui a nossa manta. Vou tirar aqui a tampinha. É interessante para quem não tem conhecimento, também trabalhar com um culote aqui para não deformar, tá? Como eu já tenho experiência aqui, graças a Deus, eu acabo colocando corretamente a pressão. Você vai precisar também de uma fita térmica disponível na nossa loja virtual, loja.comunidadeweb.com.br Vou posicionar a arte aqui, só posicionar aqui, muito bem. E aí eu coloco ele aqui centralizadinho. Deixa eu colocar mais aqui para vocês. E fecha aqui, ó. Para que eu possa pegar tranquilamente sem me queimar, ok? Liga aqui a prensa. Já está configurado aqui, ó. Vou pressionar o botão Mode nessa prensa. 190, temperatura mínima. A temperatura máxima, 190. Aqui eu coloquei 185 segundos, mas seria 180, não tem problema nenhum. Coloquei 185, porque quem tem dificuldade de colocar aqui assim, ó. Às vezes fica demorando, não tem experiência. Então, ele pelo menos tem 5 segundos para colocar aqui. Se você quiser colocar 190 segundos, não tem problema, Alex. Eu estou perdendo quase 10 segundos aqui para colocar certinho, vir aqui e fechar. Não tem problema. Então, você pode aumentar o tempo ali, ok? Se você já estiver colocando rápido, aí você coloca 185 segundos, até mesmo 180, que é o necessário. Beleza? Bom também. Está esquentando aqui, chegando a 190, ela pita, eu pressiono o quadradinho para começar a funcionar o timer. Você não pode colocar primeiro aqui e depois pressionar o tempo, porque senão vai baixar a temperatura. E aí ela só conta quando chegar a temperatura de 190 graus, é que vai contar o tempo. Então, você sempre aciona o tempo primeiro. Então, deixa ela chegar aqui na temperatura ideal e a gente já vai sublimar. Chegou na temperatura, aciona o tempo pressionando o quadradinho. Olha lá, já está descendo o timer, 183, 180 e fecha. Prontinho. Aí vai começar a contar 180 segundos, que já está descendo a temperatura. Apitou, você pressiona o quadradinho para parar o timer. E em seguida, você simplesmente vê a belezura que ficou a sua estampa, tá certo? Bom também. Muito bem, vai apitar aqui, 4, 3, 2, 1, vai apitar, pressiona o quadradinho, parou o tempo, tira aqui, sem pressa. E aí, a gente tira aqui, ó, tá vendo aí no vídeo, perfeitinho. Deixa eu tirar a manta aqui que está quente. Tira a fita. Aqui, ó, para vocês, ó. Perfeitinho, ó, sem nenhuma falha, chique, perfeitinho. Mãe de gato. Show, hein? Eu fiz um outro aqui, também mãe de gato, já tinha feito. Ó, que bacana. Isso aqui é outro. Ó, bem bacaninha, super preto. E tinha feito um outro, também. De educação física, levei para a academia onde eu malho. Dei de presente para o professor. Começou a mostrar para as pessoas lá e fizeram encomenda. Olha só que legal. Eu costumo fazer um trabalho mais localizado, assim, tá? Eu acho que fica mais bonito. Eu acho que fica mais bonito. Deixa eu desligar aqui. Fica mais bonito. Você pode, aí, fazer a estampa maior. Mas, assim, para ter um custo-benefício para o cliente. Eu costumo fazer localizado, assim, como eu fiz essa. E essa aqui, ó. E tantas outras que eu fiz que estão ali no nosso showroom. Beleza? Então, é isso, pessoal. É super simples de você fazer um squeeze de polímero. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da comunidade web, Nós temos a nossa loja física na Rua Bresser, número 149, em São Paulo, no Brás. Temos todos os produtos para sublimação em loja.comunidadeweb.com.br. E se você quiser obter mais conhecimento, nós temos o curso online. Também lá em www.comunidadeweb.com.br. Tem curso de Corel Draw, tem curso agora saindo de Transfer Laser. Olha só. Transfer Laser. Tem curso de Silhouette, para você trabalhar com filme de recorte. Olha só que bacana. Fazer o recorte em transfer, fazer caixinha personalizada. E tem os cursos presenciais. Tem gente que gosta de pôr a mão na massa, tirar as dúvidas na hora. E aí, você pode também acessar o site comunidadeweb.com.br para conhecer todo esse universo. Porque uma coisa eu falo para você. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Depois não diga que eu não avisei. Beleza? Um abração aí. Se você tiver alguma dúvida, clica aí no botão curtir. E deixa aí um comentário que eu vou responder na medida do possível. Tá certo? É sempre interessante que você engaje. Clica no curtir, porque assim o YouTube vai entender que você gostou. E vai ser mais relevante para outras pessoas. E você comentando, você sempre será notificado também. Se você não está inscrito nesse canal, caiu de paraquedas, clica no botão inscrever-se, para que você possa receber as novidades em primeira mão. E não esquece de ativar o sininho. Beleza? Bom também.